Oiê, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer um bolo caseiro com todos os ingredientes que você tem em casa. É um bolo simples e com um sabor incrível. Então fique ligada nesse vídeo, hein? É um bolo de arroz cru. Começando 1, 2, 3 e já! Faremos um bolo de arroz cru com calda de caramelo para dar aquele toque todo especial. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Vamos lá? Em um bolo, coloque o arroz cru, empore o São João, dê molho em água até cobri-lo totalmente por 3 horas e seguidamente escorra e reserve. Em um liquidificador, coloque o arroz escorrido e reservado, o iogurte natural, o óleo e bata bem. Junte os ovos, o açúcar e bata novamente. Acrescente o restante dos ingredientes, o coco ralado, o queijo parmesão ralado e a essência de baunilha. Bata bem e coloque por final, o fermento em pó e bata novamente. Coloque em uma forma untada com spray desmoldante ou manteiga e farinha de trigo e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Para a calda de caramelo, vamos colocar em uma panela o açúcar e aqueça em fogo baixo. Uma dica é deixar o açúcar derreter sem mexer até que atinja uma cor marrom clara. Cuidado para não queimar, hein? Adicione a manteiga e mexa até ficar homogêneo. Em seguida, misture o creme de leite retire do fogo e mexa com cuidado e deixe esfriar. Coloque a calda no bolo ainda morno. Música 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 Já imaginou esse bolo com um chá da tarde ou com um cafezinho passado na hora? É bom demais! Se você gostou deste vídeo, dá um like, compartilha e me siga nas redes sociais. Beijo da chefe! Tchau!